Prece para manter o otimismo Senhor, que eu aceite a vida como ela é, sem me queixar de nada, mas que eu transforme sempre os fatos negativos em aprendizado construtivo. Nos caminhos da dor, que eu conquiste a paciência. Nas dificuldades, a perseverança no bem. No fracasso, a coragem para levantar-me. Nas perdas, que eu supere todas com resignação. Senhor, embora tudo conspire contra a minha paz, que eu nunca me entregue ao pessimismo e ao desânimo, pois eu creio nas forças do bem, criadas pela vossa eterna bondade. Assim seja.